Para a nossa blusa, nós iremos usar o fio Enjoy da Círculo, agulha para tricô número 6 e fita métrica. Vamos começar colocando 72 pontos na nossa agulha. Aqui, eu vou colocar alguns pontos para mostrar para vocês como que nós iremos realizar os pontos para fazer essa blusa. Então, sempre com números pares. Então, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. Vou colocar 14 pontos para mostrar para vocês como iremos fazer. Colocamos os 14 pontos e agora nós vamos fazer barra 2 por 2. Ou seja, vamos fazer 2 pontos em tricô, 2 pontos em meia, 2 pontos em tricô até o final da carreira. Terminamos a carreira, vamos virar e vamos repetir o processo. Então, se eu terminei com 2 tricôs, eu começo a carreira com 2 pontos meias. Nós vamos aqui, basicamente, todas as carreiras do nosso pós, é fazer o que está mostrando o ponto. Se está mostrando 2 tricô, nós iremos fazer 2 tricôs. Se está mostrando 2 meias, nós iremos fazer 2 meias. Eu fiz 14 carreiras para formar o pós. A nossa barra 2 por 2 vai ficar dessa forma. No meu caso, eu fiz 14 carreiras, foram um total de 7 centímetros, ok? Agora, para confeccionar o corpo da blusa, nós vamos fazer avesso todo em ponto tricô e direito todo em ponto meia até atingir a altura total da blusa. Então, lá, olha lá, avesso, tricô, só tricô. Direito, somente ponto meia, só ponto meia. Até atingir toda a altura da nossa blusa, tá? Então, essa aqui vai ser a parte das costas. Eu estou fazendo um pedacinho para mostrar para vocês como que nós faremos aí a distribuição aí de pontos entre toda a blusa. Olha como ficou as costas. 14 carreiras em ponto barra 2 por 2 ou 7 centímetros, meia no direito, avesso no tricô. Eu fiz por 71 centímetros. Feito 71 centímetros, eu arrematei todos os pontos, ok? Então, essa é as costas. E agora, nós vamos fazer a frente. A frente, vocês viram que eu coloquei uma marcação aqui, ó. Então, aqui eu tenho 13 centímetros. Eu vim aqui na altura total, medi ali 13 centímetros e coloquei o marcador. A minha frente, eu vou fazer até a altura onde está esse marcador aqui. 13 centímetros antes de completar a altura total, ok? Aqui, eu fiz toda a parte da frente e faltam aqui 13 centímetros para completar a altura total. Então, nós vamos fazer a seguinte conta. Eu tenho 72 pontos na agulha, menos 10, fico com 62. Vou dividir 62 por 2, vou ficar com 31 pontos. Então, eu vou vir e vou tricotar 31 pontos. Tricotei 31 pontos, vou arrematar 10. Arrematei 10 pontos, sobraram 31. Então, tricotei 31 pontos, arrematei 10, que é para o decote, sobrou 31 pontos, eu vou tricotar os 31 pontos. Vou fazer a carreira do avesso toda em tricô e volto com vocês mostrando o arremate para a formação do decote. Terminei os 31 pontos da carreira do avesso, viro para o meu direito e agora, ó, nós vamos trabalhar cada decote separadamente, cada lado do decote separadamente. Então, eu vou pegar somente dois pontos do início, pego junto em tricô, faço o restante em meia. O avesso faço em tricô. Todos os pontos em tricô do avesso e nós não vamos arrematar nada no avesso. Então, olha lá, estamos na carreira do lado direito e já começamos pegando dois pontos juntos em tricô. Melhor vocês pegarem esses dois pontos juntos em tricô, porque depois fica mais fácil fazer essa contagem de quantos pontos foram arrematados. E eu vou seguir dessa forma, arrematando dois pontos juntos em tricô no direito da minha peça e o avesso nós vamos manter fazendo todos os pontos em tricô sem fazer nenhum arremate. Arremate somente no lado direito do nosso, é, da nossa blusa, tá? Prontinho, eu fiz aqui o decote. Então, eu arrematei dez pontinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Deu a altura total das costas, eu já arrematei todos os pontos e agora nós vamos fazer essa partezinha aqui. Nessa partezinha nós vamos fazer o avesso todo em tricô e volto pra mostrar pra vocês como que nós vamos fazer o arremate desse lado do decote. Então, olha lá, pessoal. Fiz o avesso todo em tricô. Vou fazer todos os meus pontos meia e os meus dois últimos pontos aqui da agulha é que eu vou pegar dois juntos em tricô. Então, todos os pontos em meia. Os dois últimos pontos juntos em tricô. Então, olha lá. Pra formação do lado direito do nosso decote. Vamos fazer a mesma quantidade de arremate que nós fizemos no lado esquerdo. Vamos fazer no lado direito. Vamos arrematar todos os pontos e já volto com vocês. Prontinho, pessoal. Nós temos aqui o decote da nossa blusa. E agora, vamos fazer as mangas. Para as mangas, eu coloquei 34 pontos. Fiz o meu punho, carreira dois por dois, por 12 carreiras. Aí, segui fazendo ponto meia no direito, tricô no avesso. E a cada oito carreiras, nós vamos fazer o aumento. Então, o aumento nós vamos fazer. Um tricô. Vamos puxar a laçadinha aqui, olha, abaixo da agulha. Sobe, recoloca na agulha da esquerda e faz o pontinho em tricô. E agora, nós vamos tricotar até sobrar um ponto na agulha pra fazer o próximo aumento. E daí, vocês vão contar cada oito carreiras, um aumento no início e um aumento no final da carreira. Ok? O aumento no final da carreira, sobrando um ponto pra terminar. Nós vamos vir aqui, ó. Subimos essa laçadinha. Recolocamos na agulha da esquerda. E vamos tecer aqui em tricô. Está pronto o nosso aumento. Fiz 11 pontos e vou fazer 11 aumentos e arrematar na altura total da nossa manga, tá? Então, a altura total aí que vocês precisarem pra manga de vocês, vocês vão arrematar. Aqui está a manga. Então, temos 11 aumentos no início e no final da carreira. Quando fiquei aqui com a altura total, eu arrematei. Vou fazer a segunda manga e já volto com vocês. Prontinho! Temos as duas mangas prontas. E agora, nós vamos fazer a união. Então, primeiro, nós vamos costurar os ombros, frente e costas. E depois, nós vamos unir aqui as laterais das mangas, ok? Prontinho! Costurei os ombros e as laterais da manga. E agora, com a nossa blusa aberta, nós vamos fazer bordar o nosso coração. Então, eu peguei um gráfico no Pinterest, um gráfico onde eu digitei gráfico coração ponto cruz. E escolhi lá um que tem 48 de altura. Então, vou usar 48 carreiras para a altura do meu coração, ok? Então, nós vamos dobrar ao meio, porque vamos bordar metade do coração desse lado. E essa metade aqui na outra blusa, ok? Mas, se vocês quiserem bordar o coração inteiro no meio da blusa, fiquem à vontade. Eu vou dobrar ao meio, já sei que tem 48 pontos aqui, 48 carreiras. Peguei o meu fio Enjoy da Círculo, na cor 3583, uma agulha de tapeceiro e cortei um fio comprido. Aqui, eu determinei a altura onde eu quero começar o meu coração. Então, eu deixei 22 carreiras. Eu vou vir aqui, olha, bem do ladinho aqui do nosso ponto de borda. Coloquei a minha agulha. Esse processo é melhor fazer com a blusa sem costurar, tá? Então, olha, eu venho aqui com o meu fio, vou vir do avesso, tá? Bem aqui no início da nova carreira. Eu sempre deixo um pedaço bem avantajado aí do fio, pra poder fazer o arremate depois. Eu vou abraçar completamente um ponto meia, olha. Olha, você abraça completamente esse ponto. Eu venho aqui abaixo dele e saio aqui no meio. Pronto, já demos o nosso pontapé inicial do nosso bordado. Então, olha, só vir no gráfico, ó. Então, nós temos um, que é esse aqui do meio. Dobrando aqui, olha, agora nós temos dois, ó. Um acima dele e um pontinho pra esquerda. Então, vamos lá. Um acima. Abraça completamente o ponto. E um à esquerda. Então, sempre nós temos que envolver todo o ponto meia, tá? Olhando o gráfico, a minha agulha tem que sair na próxima carreirinha à esquerda. Porque, olha lá, nós vamos agora, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três. Se eu não perdi as contas, nós vamos subir vinte e três. Isso, ó. Vinte e três pontos à esquerda e sempre preenchendo todos. Então, ó, sempre. Saímos pra esquerda. Envolvemos todo o nosso ponto. Preenchemos todos os três. Sempre, gente, fazer esse bordado aqui com a blusa sem costurar que fica mais fácil, tá? E é um bordadinho, olha, que requer paciência, até porque nós estamos, eu estou, né? Com um fio bem comprido de lã. Ó, envolvi. Agora, nós vamos preencher todos os pontos, porque, ó, todos preenchidos. Nesse caso, eu gosto de bordando preenchendo. Não faço primeiro, sabe? As laterais pra vir depois preenchendo. É melhor já subir preenchendo tudo do que fazer contorno primeiro. Porque quem sabe bordar ponto cruz, sabe que a gente poderia fazer todo o contorno e depois vir preenchendo. Nesse caso, não. Nesse caso, é melhor já ir preenchendo. E peguem, gente, um fio menor, tá? E é melhor também. Até pra não abrir a trama. Ó, e vamos vindo sempre pra esquerda. Pra bordar o nosso coração. Ó. Então, olha lá. Sempre preenchendo tudo e olhando aqui no diagrama o que nós temos que fazer, ok? Olha aí, pessoal. Já bordei aqui 11 carreirinhas, olha. E agora, pra esconder o fio, nós fazemos o seguinte. Nós vamos vir, olha, trabalhando no próprio ponto que nós temos aqui, ó. E assim, ó, fica um arremate perfeito. Arrematamos ali e vamos vir arrematar o fio do início. Pra começar um novo fio, nós vamos colocar o fio fazendo o mesmo arremate que nós fizemos aqui, ó. Nós vamos vir com um fio novo, tá? Fazendo dessa forma aqui nas tramas, pra ele ficar preso e nós começarmos com um novo fio. Ok? Prontinho, pessoal. Coração tá bordado. A metadinha dele. Já fiz as costuras nas laterais. E agora, nós vamos montar a nossa gola. Para a gola, eu peguei aqui uma agulha circular. É numeração 4,5. Ele tem o cabo de 60 centímetros. E nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar o nosso fio. Eu coloco bem aqui na lateral, entre a costura do ombro e o decote da frente, pra ficar mais fácil aí pra gente saber onde está o início do nosso tricô, da nossa carreira, tá? Eu venho montando com a própria agulha de tricô, ó. Com a própria agulha de tricô, eu monto os pontinhos. Eu deixo um fio mais compridinho, pra mim fazer arremate. E venho aqui, ó. Já montando os pontinhos aqui na agulha de tricô. Vou montar todos os pontinhos na frente do meu decote aqui, na frente da nossa blusa, nas costas da nossa blusa, montar todos os pontinhos aqui na agulha. Caso vocês não consigam com a agulha de tricô, pode montar com a agulha de crochê e ir colocando aqui dentro nessa agulha circular, ok? Prontinho, pessoal. Montei todos os pontos do decote na minha agulha circular. E agora, nós vamos fazer barrinha um por um. Nós vamos fazer um pontinho em tricô, um pontinho em meia, um em tricô, um em meia. Vou fazer assim. Essa barrinha um por um, toda a altura do decote e vou arrematar. Decote pronto, arrematado. A nossa blusa pronta. Nós vamos fazer duas blusas para casar o nosso coração. Então, olha lá. Olha lá. O coração vai casar aí, quando a pessoa vestir as duas blusas, ok? É só espelhar o coração. Como vocês vão pegar um gráfico na internet, vocês vão bordar metade para um lado, metade para o outro. e a receita das blusas são iguais, ok? E agora,